Que tal tornar seu lanche mais saudável sem deixar de ser gostoso? Um bom exemplo disso, aquela deliciosa fatia de bolo de chocolate com uma lata de refrigerante somam 287 calorias e o que é pior, quase nenhum nutriente. Com o mesmo valor calórico, você pode optar por uma maçã, meio mamão papaya e um copo de iogurte natural. Muito mais saudável, nutritivo e sem peso na consciência depois.